A arbitragem do jogo entre Pouso Alegre e Água Santa pela sexta rodada da Série D do Brasileirão foi no mínimo duvidosa. A torcida do Pousão, jogadores, direitoria, ficaram bem pilhados diante de uma arbitragem do José Paulo, árbitro da partida. Uma por conta das faltas que ocorreram durante todo o jogo, outra por conta do final da partida que dois lances em que havia a possibilidade de pênalti a favor do Pouso Alegre, ambos em cima do atacante Vicente do Pouso Alegre. As imagens aí a gente tem, o momento em que o Vicente ganha a dianteira do zagueirão e leva a trombada nas costas e cai. No outro lance, parecido, da mesma forma, só que do outro lado da grande área. Ambos lances aí duvidosos para pênalti, mas o juiz da partida não deu pênalti. Já nos lances anteriores, já tinha acontecido muita coisa que a torcida estava pilhada com o juizão. No jogo em si, meus amigos e minhas amigas, o Água Santa teve mais posse de bola que o Pouso Alegre, só que o Pouso Alegre teve as chances mais claras de gol na partida com o Josiel, durante o primeiro tempo, enfiando duas bolas na trave do Água Santa, viu? Ele acertou duas bolas, uma numa cabeçada e outra num chute na entrada da grande área e quase abriu o placar. Ele que já tinha dito em entrevista aqui ao Terra do Mandu que precisava fazer dois gols, uma para a esposa e outra para a filha, mas ontem passou riscando, quase marcou esses gols aí nesse chute, um de fora da área e outra cabeçada de dentro da área, acertando a trave do goleiro Igor do Água Santa. Mas fato é que ninguém mexeu no placar, partida ficou mesmo em 0x0. Torcida que acompanhou o jogo, 1.500 torcedores e alguma coisinha, mesmo o público parecido aí dos jogos anteriores que o Pouso Alegre fez no Manduzão. Fato é que o Pouso Alegre permaneceu na quarta colocação da Série D com esse placar de ontem, com esse empate, foi a oito pontos, manteve a quarta colocação, tinha a oportunidade se vencesse o Água Santa de roubar o terceiro lugar com o Água Santa, o Água Santa foi a nove pontos, tinha oito, foi a nove, o Pouso Alegre tinha seis, foi a sete pontos, é o quarto colocado. Só que algumas equipes mais embaixo encostaram, o Santo André que é o próximo adversário do Pouso Alegre, venceu na rodada, foi a seis pontos, o Pouso Alegre tem um na frente, então o próximo jogo do Pouso Alegre sábado às três da tarde lá em Santo André vai ser um jogão de seis pontos e a gente vai acompanhar todos os detalhes. Agora mostra aquela imagem aí, Uiratã, de novo. A imagem do fim da partida, Juizão termina o jogo, recebe ali os jogadores, reclamação, torcida chiando. E a imagem também dele saindo, né? São as duas imagens que a gente tem de ele saindo aí também, a torcida homenageando o Juizão e o Juizão mandando aquele agradecimento irônico, de deboche para a torcida. Alá, Miguel Falabella. Alá, Miguel Falabella. Ele está assistindo muito o Lando News. É verdade, é verdade. Dá uma judite. Boa noite, Magrisson. Mas até quando vamos ter um juiz ruim daquele jeito de ontem? Tínhamos que dar uma camiseta branca para ele usar. Ué? Prejudicou muito o Pouso Alegre. Não é verdade? Pessoa. É.